Música 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 Fique com as peças de Deus Wipe away our tears Wipe away our tears Over Bring our ear And wipe away our tears Over O que é isso? E aí Amém. 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 Yigitida, come. Thank you, Gog. Why is there another young boy and people? Imagine it. I'm seeing it again. This woman, what I'm seeing for you is different. O que é isso? O que as pessoas que estão falando, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Amém. Lájá, lájá, lájá. Freedom. Freedom. Where is your husband? Where is your husband? Huh? Listen to me. I don't know what I hear. What I'm not going to be in this world. Captain. Your commitment will speak for you. All the time I came here, have you seen me? Take off my tears. Amen. I think you were selling gold before. What is that? What happened, Lájá, 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 lájá. Now how did I get out of my heart? You see it. Wardshere quality. Because the warehouse… The warehouse you are doing, How many did I put my one pair of? How many did you put on a one pair of? 375. How many did you use for a mutualness card? It depends. How many pairs you can put on? Sim. 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 Amém 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 Nós vamos te pedir o dinheiro que você não sabe Amém Eu conto com a garotinha 2 meses atrás A garotinha Eu me disse, eu estava dizendo Eu estava dizendo que eu não me peguei Amém Eu estava dizendo para você Eu me escrevi que tudo aconteceu mas ele falou sobre aquele eu leve eu leve o que vai ficar disse que era um uma vez que ele saibas vem você defend reputation as eu sonha eu sei o que é eu sei Os pessoas eu confiar Deus também